No dia mundial da paz, a escola estadual Santo Antônio de Carmo do Rio Claro realizou um dia de ação de graças. O acontecimento foi nessa manhã de quinta-feira por volta das 10h15. Além de oito professores que estavam presentes, haviam também quatro turmas da quarta série e quatro da terceira, cerca de 180 alunos. Para marcar a data e passar um pouco de conhecimento sobre a paz, estava no evento a irmã Lourdes, pessoa querida na comunidade. E quando falava, todos, entusiasmados, prestavam atenção a fim de entender melhor como buscar a paz. No mundo em que vivemos hoje em dia, nada melhor do que passar esse espírito de tranquilidade para os alunos, que são crianças e em breve estarão tomando conta do nosso país. Muito importante, penso, porque eu estou aqui na escola estadual Santo Antônio, comemorando com as crianças o dia nacional e mundial da paz. E o lema que escolheram na escola, criança, a cor do amanhã depende de você. Se a cor do amanhã depende de você, a educação é a base, a educação é a base, a educação integral da pessoa. Então, começa com a criança. Se existe educação, existe cidadania, existe fé e amor, há a paz. E elas levam a paz do coração para a família. A família é a base da sociedade. E se a sociedade tem paz, o Brasil terá paz, o mundo terá paz. Uma importante iniciativa da professora Maria Célia, que se preocupa não só com matemática ou português, mas também com a conscientização dos mesmos no sentido de muita paz. Isso é o que os continentes estão pedindo. Bastante falado também a valorização da água, que é de extrema importância em nossas vidas. A gente trabalha isso no dia a dia. Mas é uma data especial, essa de hoje, onde todos param para agradecer a Deus. Coisas mínimas que a gente passa despercebido, passa por uma montanha, você olha um céu azul, às vezes uma chuva que vem, que te refresca e não para para agradecer. Então, são essas pequenas coisas que a gente passa, que os alunos conscientizem e deem valor. Parabenizamos a Escola Estadual Santo Antônio pela iniciativa, que teve a satisfação de realizar esse evento tão importante, não só na vida das crianças, mas sim de todos nós, seres humanos, que precisamos sim de muita paz. Reginaldo Teixeira, para o Jornal TV Repórter.